Essa canção aqui já passa de 4 milhões de visualizações Aqui ao vivo, um parceiro cabelo É nóis, mano, chega pra loja, pra lá tomar cana A música é assim, olha Eu amo você, mulher Eu amo pegar esse avião Eu vou ter a arte de descer Mas ele já saiu do chão E eu queria te dizer Eu amo você, eu amo 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 Eu confesso que eu chorava Com saudade de você E você não me quer se chamar E tô na cabeça pra dizer Eu amo você, eu amo 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 Meu parceiro, meu parceiro Meu parceiro me liga Estourado, meu filho Essa música aqui já dá pra ver Que é sucesso no meu bairro O nome da música é 5 da manhã Vai! M3 Festa no meu bairro Verão, meu parceiro E eu amo Vou lutar desse meu coração E só quero te esquecer Eu entrei outra nação Só pra fazer Vem, quando eu tô vindo apertando Aí eu vou Se eu soube É você Pensando e eu sou Dao, vem, esquina, esquina E aí? Cinco da manhã e eu aqui nessa cama Fazendo merda No doce Fala tanto, nem pensar porque não pensa Fala tanto, nem pensar porque não pensa Cinco da manhã e eu aqui nessa cama Fazendo merda No doce Fala tanto, nem pensar porque não pensa No doce Fala tanto, nem pensar porque não pensa Jogue, jogue Venha, venha É quem? Cinco da manhã e eu aqui Ao vivo no balão de regra Um pezinho Quando eu tô vindo apertando Aí você liga Você sabe bem É você Você sabe que eu sou da merda Cinco da manhã e eu aqui nessa cama Fazendo merda No doce Fala tanto, nem pensar porque não pensa No doce Eu aqui nessa cama Fazendo merda No doce Fala tanto, nem pensar porque não pensa No doce É você Me pensar porque não pensa Esquina, esquina Esquina, esquina Esquina, esquina Meu parceiro Rominho Domingo de uma música Tamo junto, meu brother Bota abraço na cozinha Tô sentado no boteco No boteco tem cadeira E a cadeira tem a mesa Que apoia a minha cerveja E a cerveja tem um copo E o copo a minha mão Na minha mão não tem mais aliança não Que acabou Eu só fiquei com os cacos dessa relação Quem tem saudade sofre Quem sofre tem sede Quem tem sede bebe Mas quem bebe lembra É problema puxando problema É problema puxando problema Quem tem saudade sofre Quem sofre tem sede Quem tem sede bebe Mas quem bebe lembra É problema puxando problema É problema puxando problema E a cerveja tem um copo, e o copo é minha mão Na minha mão não tem mais aliança não, que acabou Eu só fiquei com os cargos dessa relação Quem tem saudade sofre, quem sofre tem sede Quem tem sede bebe, mas quem bebe lembra É problema puxando problema Quem tem saudade sofre, quem sofre tem sede Quem tem sede bebe, mas quem bebe lembra É problema puxando problema É problema puxando problema Essa canção aqui já é sucesso, meu patrão Eu já tô empenando, cara Você entra na canção Eu só quero te esquecer, eu não entro em outra canção Só pra fazer... Passa, 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 passa E quando eu termina pegando Troca, por que pensa, por que não pensa? Troca, por que pensa? Esquenta, esquenta, M10! Troca, por que pensa? Seu peda, não tem nada puxando Eu só quero te esquecer, eu não entro em outra canção E quando eu termina pegando Eu não entro em outra canção Eu não entro em outra canção Você sabe bem É você, meus amigos, não entro em outra canção Trocando quem presta porque não presta Trocando quem presta porque não presta Cinco da manhã e eu aqui nessa cama fazendo merda Trocando quem presta porque não presta Trocando quem presta porque não presta O homem dele é cê, cadê? Cê é esse do rapaz e tu Chá, estou bem, estou bem, estou bem Eu gosto de você fazer isso aqui, Gilson Toma, toma Essa canção aqui já passa de 4 milhões de mensagens ações Aqui é o vivo, um parceiro cabelo É nóis, meu irmão, chega pra loja, parece um bacana A música é assim, olha Vem, galengo Eu amo você, mulher Ao pegar esse avião Deu vontade de descer Mas ele já saiu do chão E eu queria te dizer Eu amo você, eu amo Eu amo você, eu amo Eu amo Eu amo você, eu amo Eu amo você, eu amo Eu confesso que eu estou na casa Com saudade de você E você não me quer se chamar Me torna dessa pra dizer Eu amo você, eu amo Eu amo você, eu amo Eu amo Eu amo você, eu amo Meu parceiro Berica chegou Grava ali, grava ali Você, eu amo Joga abaixo, joga abaixo, ele dance Meu parceiro Berica, minha amiga fia, matou na presença Galera do Marinhanga chegou, meu filho E a música é assim, olha Eu amo você, eu amo Eu amo Eu amo você, eu amo E já dizia meu tio Zé Uma liga, é uma liga Eu amo você, eu amo Eu amo você, morena Essa música aqui já dá pra ver Que é sucesso no meu bairro O nome da música é 5 da manhã Vai M10 M10 Eu tô vindo aplicando lá em roupa Eita! Se eu saber É você que eu santo E eu santo alguém Esquenta, esquerda, e aí? Cinco da manhã e eu aqui Nessa cama fazendo merda No doze! Tota do que pensar porque não pensa Tota do que pensar porque não pensa Cinco da manhã e eu aqui Nessa cama fazendo merda Tota do que pensar porque não pensa Tota do que pensar porque não pensa Joginho, joga! Vinha! Vem! É quem? Se eu estou mais consigo Ao vivo no balão, cheio Um pezinho Quando eu tô vindo aplicando Eu vou sair e fica Eita! Se eu saber É você que eu santo E eu santo alguém Cinco da manhã e eu aqui Nessa cama fazendo merda No doze! Tota do que pensar porque não pensa 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 Esquenta! 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 Tota do que pensar porque não pensa Tota do que pensar porque não pensa É o do Brasil! Tota do que pensar ну pra tirar E o Brasil? Focos em bawra Espalhadas em一ão E aí? Aqui nesse quarto, sozinho com a solidão Imaginando se você pensou em mim Quando me deixou aqui Com a 15 da manhã, tomando meu whisky e pensou em ti Esperando amanhecer, esperança de te ter comigo aqui Com a vida que foi o que eu sempre quis Vem me fazer, vem me fazer feliz Focos e lembranças espalhadas que estão Pra que nesse quarto, sozinho com a solidão Imaginando se você pensou em mim Quando me deixou aqui Com a 15 da manhã, tomando meu whisky e pensou em ti Esperando amanhecer, esperança de te ter comigo aqui Com a vida que foi o que eu sempre quis Vem me fazer, vem me fazer feliz Tomando meu whisky e pensou em ti Esperando amanhecer, esperança de te ter comigo aqui Com a vida que foi o que eu sempre quis Vem me fazer, vem me fazer feliz Tô sentado no boteco No boteco tem cadeira E a cadeira tem a mesa Que apoia minha cerveja E a cerveja tem o fogo E o copo a minha mão Na minha mão não tem mais aliança não Que acabou E eu só fiquei com os cacos dessa relação Quem tem saudade sofre Quem sofre tem sede Quem tem sede bebe Mas quem deve lembrar É problema puxando problema É problema puxando problema Bora meu parceiro Bora meu parceiro Uma série E o copo a minha mão Na minha mão não tem mais aliança não Que acabou Eu só fiquei com os cacos dessa relação Quem tem saudade sofre Quem sofre tem sede Quem tem sede bebe Mas quem deve lembrar É problema puxando problema É problema puxando problema Quem tem saudade sofre Quem sofre tem sede Quem tem sede bebe Mas quem deve lembrar É problema puxando problema É problema puxando problema Vá amar 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 amar Vá 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 amar amar Vá amar